Hoje é domingo de Páscoa, o sol saiu, então estamos indo para Cotspots É uma cidadezinha bem bacana que fica a duas horas e pouquinha de Londres Então estou indo para lá para não ficar sem fazer nada em casa O dia está bem legal, está frio Mas, segundo a previsão do tempo, vai dar uma esquentadinha, vai chegar talvez uns 15 graus Então vai ficar legal Vamos ver, eu acabei de sair da linha de casa, parei para abastecer E agora partiu a estrada Então quando tiver coisa legal pelo caminho, daí eu ligo a câmera de novo Eu comprei essa GoPro pequenininha que está aí na frente Para testar, para ver, pegar uns ângulos diferentes E tal, porque eu não estou usando muito a minha câmera 360 Porque eu deixei ela cair no chão Espera aí, que eu vou parar aqui Tem que esperar o cara que foi lá para trás Eu deixei ela cair no chão E riscou a lente, então estou mandando para consertar Estava tentando algumas soluções caseiras, mas por enquanto não deu muito certo E aí... E aí então agora eu preciso mandar ela para consertar para voltar a usar ela Porque ela é muito prática, porque você coloca ela em qualquer lugar Ela filma tudo e depois na hora de editar o vídeo você escolhe para que lado Você quer que ela aponta Mas com a lente riscada, até trouxe ela Hoje eu vou testar para ver que eu consigo salvar alguma coisa Olha só, vamos ver Isso aí, até daqui a pouco A esquerda, sim Eu não sei como dizer Como dizer se essa câmera pequena está na frente ou não Na frente ou não? Você pode ver Você pode ver se 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 você pode ver Sim, mas eu não consigo ver se você pode ver se você pode ver se você pode ver se você pode ver se você continua ou não. Oh, olha a câmera para ver se está em ou não. Olha aqui as casinhas. Tem um estilo diferente. As ruas são mais legais também. GPS diz duas horas até chegar lá. Mas eu sei que pelo caminho tem várias coisas interessantes e tal. Então, aí eu vou ligando e desligando a câmera. Talking to the video. O visual é bem mais legal quando sai de Londres. Pior que nós estamos só na operadinha ainda, né? Faz nem 20 minutos que ele saiu dali do, vamos dizer, do centro. O visual já fica bem mais legal. É, nem sabe essa câmera aí. Esqueci de desligar o Wi-Fi, essa pequenininha. E aí, agora que eu fui filmar, está totalmente sem bateria. Então, na hora que eu parar, que eu vou colocar ela para carregar, né? Não tem USB aqui tudo. Aí eu carrego ela um pouquinho para testar. Já não gostei, já não gostei. Mas aí talvez eu arrume um jeito de deixá-la sempre ligada na bateria, vamos ver. Eu gosto dessas estrelinhas assim. Vou usar algo bem bacana. E aí? E aí? É isso, é isso. É isso, é isso. E aí? E aí? E aí? Beautiful, BEAUTIFUL Oh boy Oh fuck Well Let him, give him space so he can change lanes Very nice Very nice Yeah 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 I have to go around man Yeah, but if not, but you have to turn back, we turned to the wrong place Yeah 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 We're going left now We're going to go to Hamel Hempstead Yeah, that way Now left here Yeah 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 Então Agora estamos quase chegando, falta 23 minutos pra chegar lá, não marquei nenhum ponto específico no GPS mas aí chegando perto daquelas vilinhas aí acabo procurando algum lugar legal Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que agora, nós devemos ir ao todo esses vilares para ver o que é o que. Sim, mas eu quero relaxar. Eu quero sentar, mas eu quero sentar. O que é que está sendo falando em minha frente? Sim, é isso que eu quero. Vamos lá, mais devagar. Não, não, não. Quando você encontra algum lugar bom, então vamos lá. E então relaxar um pouco. Vamos lá. 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 várias vilinhas pequenininhas e tal, e eu coloquei então no GPS uma cidade que eu vi algum vídeo falando disso e a hora que chegar lá, daí eu vejo como é que faz pra ir nos lugares assim bem mais assim antigos né que eu vi fotos, achei bem legal, que é onde eu quero ir conhecer então a hora que chegando nessa cidade chama Sirencester, alguma coisa assim aí de lá vou ver pra que outra vilinha que eu vou faltam 8 minutos pra chegar lá então... lá vai ser a primeira parada mas a gente vai passando, também são várias vilinhas pequenininhas tem umas que são mais bonitinhas que as outras, as casinhas com um estilo mais diferente assim outras já tanto quanto normal foi bem legal ah, aqui, aqui, aqui eu não acho que vai ter nenhum lugar para parcer lá porque é melhor deixar as bicicletas aqui não se senti lá 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 sim você está aqui? sim estou dando tempo aqui em Burton on the water que é em Cotswold bem legal bem legal aqui o dia está top rolê até aqui deu um pouquinho mais de duas horas parando e tal, tranquilo um sorvetinho daqui a pouco eu subi na moto de novo olha que legal é isso aí é isso aí já dá até um tempinho aqui olha, tá só o lugar, na verdade tem vários vilarejos assim desse tipo, uns outros bem mais legais até aqui em volta, mas aí tem que vir com mais tempo pra poder passear por todos, acho que o ideal é dormir em algum hotel e aí durante o dia rodar para os lugares. E é isso, agora quatro e meia agora duas horas e vinte já tá em casa, tô falando aqui, foi legal o passeio, dia tá top, dia tá sensacional, tá calor e tudo agora só tô esperando cara, pronto, agora tá moindo, sempre fazendo baianada, e agora é isso, só no peso da luva tá aí, tá rodando a câmera 360 também, só pequenininha aqui, a bateria deu zica, mas tudo bem Com certeza voltarei pra esse lugar aqui que é bem legal, assim que os hotéis abrirem vou pegar um hotelzinho por aqui De repente pego e faço um outro final de semana prolongado e que aí dá pra rodar bastante por aqui, pô, bem interessante as casinhas e tal. As fotos que eu vi na internet não achei o lugar né, tava vendo no mapa ali, então tem vários, várias vilazinhas assim em volta né, então por isso tem que vim tá aqui cedinho e tal, daí cê vai em uma passeia e tal, daí vai pra outra, aproveita bem o final de semana Vou fazer isso daí, pegar um final de semana prolongado, ficou dois, três dias por aqui passeio bem bacana Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.